E aí pessoal, continuando aqui, nós vamos fazer essa missão do Alexandria. Ah, nós temos o Mammoth Tank, é aquele tanque do, tipo, uns três vezes do tanque comum, né? E ele também é anti-aéreo, cara. É esse aqui, Mammoth Tank. Cara, tô na expectativa aqui. Ok. Ok. Do the bank. Acho que eu vou fazer um crane Vou fazer uma refinaria aqui Alguém está me atacando Ah, mano, cadê, 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 cadê Ah, ah, ah Crane Preciso fazer um crane Oh, sério, pera, 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 pera Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Pelo menos eu tenho dois aqui pra fazer dinheiro Então o crane eu vou deixar aqui bem pra trás Tá, aí cadê Ah, armory, armory, armory Eu vou fazer É isso aqui Preciso fazer tanque E outro eu vou fazer eletricidade Preciso fazer radar também O outro eu vou fazer aqui O produtor de tanques De super thunder tanques Yeah Aí depois eu vou fazer Defesas, defesas Bidê Bidê Construction complete Construction complete Construction complete Construction complete Esse aqui Building Sounds Sele de bocorroca Cadê 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 Construction complete Oh, crucos Cheque, saki Se luz, vou colocar aqui. Oh meu! Aqui. Seu radar, vou colocar aqui atrás. Tá. Tanque, tanque, tanque. Oh! Colocar. Um aqui. Ah, vou fazer bateria da chai. Ah, tá. Vou fazer... Vou colocar aqui. Aqui, aqui. Vou colocar onde? Bosta. Vou colocar anti-air aqui. Building. Repairing. Construction complete. Building. Tem mais que precisar de... Ah, attack center. Building. Enemy unit sighted. Our base is under attack. Construction complete. Unit. Unit final attack. Ah, não. Ah, não. Ferrou, 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 ferrou. Ah, cadê, cadê, cadê. Ai, ai, deu. Tech center, tech center. Tech center. Tech center. Tech center. Tech center. Tech center. Let's get to that tib zone. Um... 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 Tá. Morda. Cara, esse mesmo of tank é muito forte. Unite sob ataca. Upgrade completo. Armando superiores. Movindo. Puxando em frente. Movindo. Não. A BOSTA! Ah, que raiva, meu. Confirma. Upgrade completo. Repare. Nós podemos arrastar esse Tiberium para aumentar a nossa economia. Ah, que raiva. Destruiu os meus. Ó, os anti-aéres eu vou colocar aqui. Ah, meu, sério? Curucus. Vou colocar esse aqui. Pra aumentar. O que foi? Ae! Cadê? Cabe? Eu vou colocar aqui. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Ai, cadê? Opa. Cabe! 3 Manom! Vou fazer mais um War Factory Eu vou fazer Mammoth Tanks Cadê? Cadê? Oh! Comando! Se bem que só com o comando eu consigo me garantir Nós estamos aqui A construção completa Não me ataque, por favor Vou fazer aqui mais um Mammoth, pegue um símbolo Trabalho Cadê o comando? Eu quero comando Comando Porque só com o comando eu consigo me garantir Sozinho Eu vou sabotar as construções dos caras Depois eu faço isso aqui Comando Só com o comando eu consigo dar conta Eu vou deixar assim Eu coloquei assim próximo a isso aqui Porque vai ter esses negócios Para ficar consertando os meus tanques Vamos comando, vamos comando Vamos comando Vamos comando, vamos comando Vamos comando Vamos comando Vamos comando Vamos comando Não Vou fazer mais um Uma defesa. É, mas tem que ficar aqui. Cadê o comando? Cadê o comando? O comando! Tchau. Esc Ber a Ferren. É. É, é o que eu vou falar sobre. Ele pegue. Bem, quatro pessoas! Estar chegado. Os seus passos estão fechados. Trabalho. Trabalho. Bidão. Comando, cadê o comando? Armando superior. O que você tem para mim? Ué, você não regenera? Eu sei a rotina. Ficou? União de inimigos acertada. União de ataca. Ficou? Nosso avanço está ataca. Repare. Construção completa. Essa foi uma boa sacada, hein? Vou colocar aqui junto do... Do negócio para consertar. Eu era genius. O comando. Tudo bem. O que você tem? Ficou-se preparado. Aqui nós vamos. O... União de inimigos acertada. Sim. Ficou. Certo. Você tem. Não deixe ele tirar os cranes. Já está lá. Sim. Eu estou lá. Tudo bem. Já está lá. Vamos ver. Já está lá. Vamos ver. Ah, caracas. Quero saber. Quero saber. Trabalho. União de inimigos acertada. Quero saber. Quero saber. Quero saber. Então tem esse aqui. Interessante. 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 União de inimigos acertada. Acho que eu vou fazer mais comando. os bônus primeiro. Não. Cadê a missão? Destrói. Aí depois. Bônus. Acho que eu vou fazer os bônus primeiro. Um. O que é esse aqui? Survive. Tá na na na. Enemie unit sighted. União de inimigos acertada. 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 Acho que eu vou ter que colocar mais defesa Não Vou ter que começar a atacar Porque está vindo muito Enfim Pronto, vamo atacar Venha seus malditos Opa, venha Opa, venha Nosso tiro é desvostos Desenvolvido Desenvolvido Você já perdeu Você perdeu O tiro foi muito forte Era para ter capturado Desenvolvido Desenvolvido Que droga, já era Desenvolvido Desenvolvido Resenvolvido O que é isso? O que é isso? O que é pra fazer aqui? Número 3? Número 3 é o que? Deploy a survivor Acho que eu vou começar de novo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Não pode deploiar aqui. Ah, sério. Não pode deploiar aqui. Enseguida de inimigos. Construção complete. Building. Unit under attack. Our base is under attack. Construction complete. Upgrade complete. Construction complete. Training. Missile squad ready for god bad. Keep your weapon ready. We've been hit by any FD blast. Tiberium field depleted. Building. Sniper team, where do you need us? Enemy unit sighted. Construction complete. Harvester under attack. Our base is under attack. Mammoth take a symbol. Unit under attack. Unit lost. Unit under attack. Unit lost. These air filters working? Guys, get the guns going! Yes, sir. Got that, Commander. Alright, let's go. Copy. Yes, sir. We got looters! Got that, Commander. Hey! Let's take it easy. Moving. Let's take it here. Hehehe. 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 Got it, Commander. Ta- Training. Enemy unit sighted. Unit under attack. Our base is under attack Loving Repairing We've been hit by an EMT blast System's on Channels open Mammoth tank Caraca Já tô começando a ficar C'est 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.